Porque a gente precisa das fotos para a gente divulgar o trabalho, né não? E a imagem é tudo. A imagem é tudo, então limpinha. E a hora que o seu cliente ver o cuidado que você tem com o seu trabalho, um trabalho limpinho, aí meu querido, não tem para ninguém. Esse vai ser nome bem falado no mercado. Para você que está chegando agora no nosso canal, não esqueça de fazer a sua inscrição, deixar o dedão no like e compartilhar o conteúdo. Eu sou o Vander de Paula e esse é o seu canal, o Mago das Escadas. Sempre a gente faz o acabamento nas escadas vazadas. Aqui nessa escada reta, nessa escada simples, é um jeito fácil aqui para a gente dar o acabamento aqui e não sofrer muito. Você usa o próprio esquadro da desempenadeira, encostou ele lá na parede, na parede que se chama espelho, e aqui embaixo também. Então, você vem passando. Esse é o processo simples. Simplesinho. Entendeu? Excesso, passou para o degrau de baixo. Esse é o processo. A gente faz esse processo aqui para não sofrer. Por que não sofrer? Porque depois da hora que puxar aqui, a gente vem dar uma desempenada para ficar legal. Esse jeito aqui já está o jeito normal, a altura que precisa. A hora que ele vai puxar um pouquinho a água, vai descer alguma coisinha, você coloca o concreto aqui e já termina. Então, eu encosto aqui, já vem puxando ele. Então, são dicas simples como essas que a gente gosta de passar para vocês. Para você que é leigo na parte de construção de escada, para você conseguir fazer a sua escada. Mas, aquele detalhe, se você quiser aperfeiçoar mais, tem um material bacana. Como fazer a escada vazada, na descrição. Deixei na descrição aí um link, o link do nosso curso. Então, aqui para você que quer fazer a sua escada em casa, beleza. Mas, se você quiser aperfeiçoar, quiser ganhar dinheiro fazendo escada, o link está na bio, o link está na descrição desse vídeo. Relacionado à construção de escada vazada. A gente tem um e-book. E, se você quiser um material mais fino, com mais detalhes, a gente tem um curso completinho. Olha, como fazer a escada vazada. Então, olha, simples, cara. Olha, simples. Tranquilo. Você vai descendo. E a nossa tábua aqui, a dentada, o pessoal estava falando que não ia aguentar. Eu não sei por que eles estavam falando que não ia aguentar. Olha, olha que belezinha. Olha que top o serviço está ficando. E a nossa dentada, olha, só segurando o nosso concreto. E aí o povo falando e a gente fazendo escada. Deixa o povo falar. Tem que falar, né, não? Deixa o povo falar. O povo fala e a gente faz escada. Né, não? Se não tiver a galera do contra também, você sabe que todo governo, se não tiver uma oposição boa, ele não cresce, né? E aqui é a mesma coisa. Se não tiver a galera do contra, não tem graça. Mas também não precisa judiar tanto, né? Mas é isso daí. Bom demais. Isso aqui é só para descontrair. A gente está passando conteúdo bacana para vocês aí. E essa dica aqui é uma dica top. É top de linha para você. Você que gosta de construir uma escadinha, duas escadas, três escadas, e virar um profissional. A gente tem material também para você. Beleza? Então, olha, o processo é o mesmo. E sempre que você for fazendo assim, já vai limpando os degraus, os espelhos, para ficar legal o trabalho, ficar limpinho. Isso aqui é técnica para você deixar o trabalho limpinho. Porque a gente precisa das fotos para a gente divulgar o trabalho, né? Não. E a imagem é tudo. A imagem é tudo. Então, limpinha. E a hora que o seu cliente ver o cuidado que você tem com o seu trabalho, no trabalho limpinho, aí, meu querido, não tem para ninguém. Isso vai ser um nome bem falado no mercado. Então, olha, limpou. Aqui na tábua, no sarafinho que está segurando a parte superior da escada, também limpa. E olha que ideia bacana, essa parte aqui, esse sarrafinho aqui, para a gente pisar aqui em cima. Esse vídeo eu vou ficar por aqui. Espero ter agradado vocês com mais essa dica. Siga a gente lá no nosso Instagram, TikTok, Kawaii, o Mago das Escadas. Obrigado por assistir o vídeo. Fique com Deus. E até o próximo.